MÚSICA Arte M, divulgações, o Moral de São Paulo É uma banda Passando o som, passando o som É som, se não for É mim cega Vai Só pra ser, meu João Isso é mais um tamanho Vai lá, me liga, teu sonzinho que eu vou ligar, meu pai Me liga, teu sonzinho que eu vou Tá, teu sonzinho que eu vou É só agora, papai Vai Me liga, teu sonzinho que eu vou ligar, meu pai Me liga, teu sonzinho que eu vou ligar, meu pai Me liga, teu sonzinho É som Passando o som, papai Vai, vai, vai A novinha senta, a moreninha senta E a ruvinha senta, a galeguinha Morininha senta no suíto Já vem Só vai pros Fora de tesouro, né bom? Espetacular E não matou E nada de namorada O pai da polêmia em busca de um balde novo Porra de tesouro, né bom? O pai da polêmia em busca de um balde novo O pai da polêmia em busca de um balde novo Separei de novo, tô partindo por Mandela em busca de um balde novo Eu tô no Mandela de copo alto O pai da polêmia em busca de um balde novo Vai! Eu tô no Mandela de copo alto Eu tô no Mandela de purem Eu quero dentro Aves e a vitorinha que eu vou mexendo Él Espirro lança, a charrada vai errar Espirro lança, que dá a fim de cantar Espirro lança, a charrada vai errar Espirro lança, que dá a fim de cantar Arte M, divulgações Vai, imagina! Vai tocar no seu paredão Ela brotou no bailão E dois um, vão do barato e dois um Eu com aquele lança na mão Avessei a vítima que eu vou matar Espirro lança, que dá a chover no bailão E dois um, vão do barato e dois um Eu com aquele lança na mão A vítima que eu vou machucar Espirro lança, a charrada vai rolar Espirro lança, que dá a fim de cantar Espirro lança, a charrada vai rolar Espirro lança, que dá a fim de cantar 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 Seu papai, vai! Baixo! Pessoa agora! Baixo ali! Seu papai! Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Com a doida prática Tome e desenvolve a posição que vai querer E pira pra sensação que o pancadão vai te bater Baixo ali, papai! Boca na roupa, amor! Chama do visor! Seu papai! Formação! Seu papai! Chama da pressão! Ué! Ai, meu filho! A conta do som! Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Com a doida prática Com a tarraga pra mexer Tome e desenvolve Vem lá pra sensação que o pancadão vai te bater Ai! Chama da pressão! Ué! Me diz o que me ajuda, meu filho! Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Pra mais um esportivo Pra mais um esportivo Vai tocar! Ué! Começou agora! Seu papai! Chama da pressão! Começou de paredeu, papai! Me botar de quatro! E aí, meu filho! E aí, Gê? Vai! Seu abraço é você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê O som do paredão Bota bebê Se não for você Vai! E aí, meu filho! Eu tô saudável Aquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota bebê Machuca Bota bebê Bota bebê E aí, meu filho! Eu tô saudável Aquela sentadinha que tu tem Bota bebê O som do paredão Arte M Divulgações Bota bebê Bota bebê Bota bebê Bota bebê Bota bebê Só você Meu coração Bota bebê Bota bebê Bota bebê Mas não consigo Te esquecer O seu abraço É só você que tem O seu beijo É só você que tem Bota bebê Bota bebê Se não for você Não vai E aí, meu filho! Eu tô saudável Aquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota bebê Machuca Machuca Eu tô saudável Aquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota bebê Se não for você Machuca Você não for você Não vai ser negu Eu tô saudável Aquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota bebê Bota bebê Machuca Machuca Eu tô saudável Eu tô saudável Aquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota bebê Bota bebê Bota bebê Você não vai ser negu É que eu nem encerrando tudo Machuca Machuca Bota bebê Machuca 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 Toma a tapa na cara, 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 vem fazer A sensação é ruim, tem poucas palavras, o rei, o rei é ver Toma a tapa na cara, 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 sem fazer A posição, tem poucas palavras, o rei, o rei é ver Pode jurar meu pai, arte M, chama a decisão Vai rolar a curtição Para chegar descendo no vento do paredão Faca de sotinha, mas adoro assentar Toma Gossão Fica o fim de semana, que vai rolar a curtição Ande descendo no vento do paredão Toma Gossão Toma Tapa na cara Toma Tapa na cara Toma Tapa na cara Vem fazer a posição Vem fazer a posição Sensação é ruim É porpas falar Oiêê Sensação é ruim É porcas falar Toma Tapa na cara Toma Tapa na cara Toma Tapa na cara Tem trazendo a posição É poucas palavras Tem trazendo a posição Baixão! Esqueceu só Não sou quem dá pra dançar o pare não Caralho do Maranhão, tamo junto Chão! Chega só foi isso Que eu vim com o papai Aê! Depressanado com essa mina Essa boca tá me sinuando Gostei pra projeção divina Me alucina, me amando Baixou! Me faz sentir calafio Com as estações Dançando E suas vibrações Tchupi! Deu poucos minutos pra conhecer Aquilo que bateu a gente Ficou na favela Mas eu não sou quem dá em favela E o coração que falta aí Deixar a conta Mas vai naturalmente vai Ô mulher, tu me deixa na ponta do pé Vai normal, se eu lhe vejo já não viu mal Sempre sonhou que um dia eu ia ter Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, tu me deixa na ponta do pé Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, tu me deixa na ponta do pé Eita, moleque! Chama aí! Deu poucos minutos pra conhecer Aqui que bateu a gente Ficou na favela Na zona sul E aí Ficou na favela E o coração que falta aí Eita, moleque! Eita, moleque! Tu me deixa na ponta do pé A normal, se eu lhe vejo já não viu mal Sempre sonhei Que um dia eu ia ter Parece que esse sonho Ei! Ô mulher, tu me deixa na ponta do pé A normal, se eu lhe vejo já não viu mal Sempre sonhei E eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Cê é mais sim, papai Só que toca no céu, pô, né, não! Cê é mais sim, papai Cê é mais sim, papai É só de paredes no fogo Cê é mais sim, papai 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 Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a mão Eu passo a mão Também passo a vinhadona sem você Onde não vota no revijo? Patrote de tesouro, homem bom Agora bateu certo, chorou Não deu pra desfassar o meu olhar Quando vi minha morena passar É que eu abaixei minha cabeça Eu só queria abraçar ela Dizendo que eu tô correta Eu acho como é que eu faço isso Ela não quer Tô precisando Eu que magoei seu coração Morena, por favor, volta pra mim Eu aceito meu perdão Joga lá, dê Vem que seu raqueiro tá aqui esperando Troca os raqueiros de todos os nossos cantos Vem que a saudade tá me maltratando Vem que seus carinhos Vem que seus carinhos não tô aguentando, papai Não deu pra desfassar o meu olhar Quando vi minha morena passar Até que eu abaixei minha cabeça, bota lá no louco Eu só queria abraçar ela, dizer que amo ela Só me é pra fazer, menina, menina, eu estou esperando uma explicação Morena, por favor, volta pra mim, que aceita o meu perdão Morena, amigos, chorou, papai? Vem que seu roteiro, meu brother Vai clara, todos os rosos, vai Vem que a saudade tá me maltratando É isso aí, junho, vai E vem que seu roteiro tá te esperando Para, meu parceiro, tudo bato no remédio, paraíba E de tesouro, não é bom Vem que seu roteiro tá te esperando Vai baixar o papel Repertório novo Eu sei que ele demais jogou Eu sei que ele nunca deu valor Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Eu juro que eu vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser Não sou esse palhaço que só te enganou Eu segui ele me machucou Eu segui ele me louca de ralo Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado Tá bem Eu juro que eu vou te fazer bem Baixo Deixa eu ser meu amor Deixa eu ser meu amor Deixa eu ser Já gerou salário Deixa eu ser meu amor Deixa eu ser meu amor Deixa eu ser Eu sou esse paraíso que só te enganou Tá tudo bem Deixa eu ser meu amor Machuca Vai Deixa eu ser meu amor Deixa eu ser meu amor Menino lindo Ai papai Vem Santa da família Tamo junto Samacinho Bebou Já sei ele Tamo junto Eu sou esse paraíso que só te enganou Vai Liga com as ovinhas Vai botar pressão Se liga com as meninas Eu ligo o som Vai aumentar o som do pai Eu ligo o som Vai Filma Liga com as ovinhas Vai botar pressão Liga com as meninas Vai botar pressão Ela seca doida E fica o paredão Bota a mão no joelho E joga o rap Ela seca louca Arte M Divulgações E pinipini E pinipini E pinipini E pinipini Ei Ei E pinipi morreu E pinipi Agora se conheceu o rosto E pinipini E pinipini E pinipini E pinipini E pinu rap E pinipini Chega do piseu Música Molina 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 Vai O sol Para ir O sol E pinipi E pinipi Liga com as meninas Liga com as meninas Vai botar pressão Molina O sol O sol O sol O sol É que as meninas vão botar pressão Ela fica louca, frente o faridão Bota a mão no joelho e joga o rabitão Tá bom aí, vem! Pira, pira, pira Pini, 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 pina São Joel e Posse Uh-huh Quase! Pini, 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 pino Upa, posa Pini, 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 pino O rabitão Maçuca da pressão Nos amigos Grande salve, 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 salve Eu disse, ela não é feia Cadê Lucena? Tamo junto? Olha aqui, ela não é feia Ela é bonitinha Vai! Dá, vai! Dá uma sentadinha Dá, dá, dá Dá uma sentadinha Dá uma sentadinha Dá, dá, dá 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 Dá, dá, dá Dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, 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 dá Eu tô legal, viajera Eu tô de boa, viajera Sua engenheira da maneira que eu já tô passando Coloca a mão pra cima e bate na Sobre a vitagia, é o som da sensação Que eu tô legal, viajera A pesadinha, suingada Que eu já tô passando Coloca a mão pra cima e bate na Baxi, baxi, baxi Tomei o A macharada Tome o uísque O som do paredão Eu tô no meio da galera A macharada Tome o uísque de montão O som do paredão Eu tô legal, viajera Eu tô de boa, viajera A pesadinha, suingada Que eu já tô passando Coloca a mão pra cima Sobre a vitagia, é o som do paredão Tome o uísque de montão Tome o uísque de montão Tome o uísque de montão Só não pode ficar bem pro paredão Eu tô legal, viajera A pesadinha, suingada E eu já tô passando Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só tem contagia, é o som do paredão Eu tô legal, viajera A pesadinha da maneira Coloca a mão pra cima Eu tô legal, viajera Eu tô legal, viajera Eu tô legal, viajera Ela é do tipo brogueirinha Solana com as melhores patricinhas O pai de grife ela tem de motirão Não sai da picha que é carro Ele tem tudo que ela Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil A precisão fala O coroada lancha O coroada lancha Faz o pique O coroada lancha Quer saber? Olha só, mano Faz o pique Faz o pique Faz o pique Vai, você é macio Morte e brilho Viva o versátil Ela é do tipo brogueirinha Solana com as melhores patricinhas O pai de grife ela tem de motirão Não sai da picha Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil você, né? Vai, o coroada lancha Ô coroada lancha O coroada lancha Não tem como ter a vvenida Vai, o pix Quem quer lá? Vai, o pix É uma calma Vai, corrige o copo Eu quero saber Como ter a vvenida Vai, o pix Ela Mas eu fico que ela amarece, ela Vem bailar Ela é seu papai Chama no bilão Tudo pra aí É uma bola Simbora, meu filho Sucesso, meu filho Vai Chama no chão Aí O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Vamos chover Que tudo que eu fiz Não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Vai E desejou Que um dia que você passe Veja aquela mesma Você que vai saber O bojo da traição Porque Eu nunca tive essa cor Mas já faltou oportunidade Desse ruim É nossa relação Estou indo embora Ah, 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 ah Já não vou amar Nossa aliança já está fora Ah, 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 ah Você foi Você foi Puxa no misão Coragem Mas já faltou oportunidade Deixa eu ir A nossa relação Só dá baixinho agora Vamos lá Estou indo embora Estou indo embora Ah, 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 ah Já não volta mais E é uma banda Nossa aliança já está fora Ah, 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 ah Você foi Incapaz Estou indo embora Ah, 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 ah Já não volta mais Essa aliança já está fora Ah, 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 ah Você foi Incapaz É minha irmã Ah, ah, ah Ah, ah Ah Porra lá Jóis Forte Chorou papai Ah, ah, ah Meu só É minha irmã Ah, a bola E a mente guarde suas águas, já me machuca tantos riscoais Lá, lá vai, eu tô querendo a conversa utilizar Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem batalha Você com rabaneta grande e eu só com bem, eu tô troço Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Vamos situar só com essa escraça Eu pra toda luta, com dois corações Eu só com rabaneta grande e eu só com bem, eu tô troço Vou situar só com essa escraça Eu já curando cortes, com dois corações Eu só com rabaneta grande e eu só com bem, eu tô troco Viralmente guardo sua alma A minha machuca tá torrissuada Eu tô querendo a conversa civilizada Tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Não tem batéia, não tem bebê Você com raiva, merda, caninha Só com beijo, dou um troço Tu sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Vamos ver tu as fatas se riscar E pra curar o sol Com dois corações Tu sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Vai lá Se tu as fagas se riscar Pra curar o cara Com dois corações Escutar quem é o mais forte É uma banda Vai meu filho Mais uma pessoa que tava junto Vai meu filho A gente já não tá mais junto Acabou Acabou de vitor Mas não é E eu já te esqueci Que hoje tô saudade da sua cama E quando eu bebo da vontade Alô Alô Eu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Eu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela desininha Por favor Vai Dá aquela desininha O jeito que a gente fazia É amanhecer o dia Dá aquela desininha Dá aquela desininha Dá aquela desininha Por favor Vamos lá E eu já te ouvir A gente já não tá mais junto Acabou Acabou de vitor Mas não é E eu já te esqueci Eu sinto saudade da sua cama Quando eu bebo da vontade Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Vai Dá aquela desininha Por favor Bora chorinho O som que toca no seu Pelo Vai Dá aquela desininha Por favor Dá aquela desininha O jeito que a gente fazia Bora ali no mão Bota a sorrinha Bota a piso É ruai É uma banda Ela diz Sim 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Desculpa aparecer assim Eu não quero atrapalhar Só desculpa e deixa eu terminar Saudade tem nome e sorrer Meu coração vai nascer Não chuteu ainda? Vai! Tem como eu volto pra você Tem como eu volto pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu volto pra você Tem como eu volto pra você Volta comigo Volta comigo, bebê Vai! Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, vem comigo Vem comigo, volta pra você Vem comigo, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Vem comigo, volta pra você 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 Tchau! Tchau!